Assista a literalmente todos os golpes desferidos entre a guerra de 5 rounds feita pelos brasileiros Vicente Luque e Rafael dos Anjos. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu gostaria de pontuar aí os meus centavinhos em relação a como que foi o combate. Na minha visão, o Rafael dos Anjos errou na estratégia de quando ele estava com uma leve vantagem na trocação, ele foi para a luta agarrada, o Vicente Luque por sua vez maior do que ele e mais pesado, sendo que ele é um 77 natural e o Rafael dos Anjos migrou, sempre teve essa migração entre 70 e 77, pelo fato da idade ele não quis cortar peso e achou que talvez fosse dar para ele mais gás, foi provado agora que o dos Anjos não é grande para 77 e obviamente vindo junto com a idade ele teria que dosar o combate. Também todo mundo sabe, ou pelo menos as pessoas que treinam luta ou trabalham mais a fundo, que a luta agarrada, a luta de grade, a luta de solo, as inversões de posições, isso demanda extremo cansaço, isso demanda uma isometria, um gasto muscular, enfim, mais do que tu movimentar tranquilamente na distância, tocar, pontuar e eventualmente tentar um golpe de nocaute e tudo mais. O dos Anjos estava fazendo isso muito bem, talvez ele morreu no gás ali e não pensou tanto, tanto que ele no corner, o Dedé Pederneiras falou para ele algumas coisas, tipo assim, cara, troca mais e não te cansa, não continua te cansando, porque o Vicente está invertendo posição na grade, está levando a luta. Então, ele não escutou, realmente não escutou, ele batia dois golpes e ele já ia para as pernas, ele estava no modo roubo automático, eu acho que era por causa do cansaço. Então, dois pontos dos Anjos, não sei se é legal 7x7 para ele, provou-se de que talvez não seja, e ele não escutou o corner, então assim, deu para ver que ele cansou, porque senão ele estaria ali ciente do que fazer. E o Vicente Luque mostrou que ele veio aí depois desse problema que ele teve, cerebral e tal, enfim, essas coisas das lesões aí importantes, ele veio com uma cabeça legal, ele veio, digamos assim, mais calmo, ele veio estratégico e inclusive até foi dito para ele que se ele passasse ali por apuros dentro do combate, talvez seria mais sensível a decisão do juiz em parar o combate devido ao retrospecto que ele trazia para esse combate, por isso que os olhos estavam aí focados nele bastante em relação a ver como é que ele ia se comportar e quanto dano ele iria receber. Então ele estava, digamos assim, a gente vai cuidar de ti, fica ligado, tu não pode tomar muito golpe, caso tu tome, a gente vai parar a luta. Então facilitaria inclusive para o Rafael dos Anjos conectar uma sequência para o juiz ali chegar e parar a luta, sabendo que eles precisavam preservar mais o Vicente Luque. Não aconteceu, boa estratégia do Vicente, alguns erros do Rafael dos Anjos como eu falei. E é isso, esses são meus centavos aí para vocês saberem o que eu achei desse combate, agora assista todos os golpes, estamos juntos. Um grande abraço, deixa o like se você gostou desse conteúdo. E aí 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 E aí